Você me diz quando? Eu acho que ontem à noite não foi o suficiente, não é? Não, com toda certeza não. Chega, vamos tomar o café. Estou com fome, estou com fome. Fique quieto, alguém pode acabar nos ouvindo. Vamos tomar o café que eles devem estar nos esperando. Não! Desgraçados! O que houve? Silvina? Caiu alguma coisa? Silvina? Você estragou meu penteado? Assim não dá. Desculpe-me, senhora Carvajal. Vá na frente e eu vou... Espere, você vai primeiro, está bem? Eu sigo a senhora. Caiu. Então pegue. Agora, seu cretino, pode me dar todo o seu dinheiro. O que está fazendo? Ande, ande, eu quero tudo. Abaixe, abaixe, abaixe a arma. Abaixe! Abaixe! E agora, a previsão do tempo. Atacar, homens! Vamos! Ataque! É um prato típico da região. Pesquisar. Assalto na loja de bebidas. Nenhum resultado encontrado. E por que ela publicou essa foto, eu não entendo. Eu não sei. E olha que ela é sua amiga, hein? Não é mais, depois disso não. Ai, claro, não é mesmo. Bom dia. Oi. Oi, Valentina. Bom dia. Obrigada. Eva veio direto pra cá, achei que fosse subir até o meu quarto pra investigar antes do café. Vai fazer isso depois? O seu quarto? É o quarto do meu pai. E por isso eu posso entrar quando quiser. Por favor. Tenha cuidado da próxima vez, pode perder um pé. Ai. Você ouviu isso, Valentina? Eva. Olha, o que os seus fãs diriam se descobrissem que a viúva do México acaba de me ameaçar? Olha, e não consigo tomar o café da manhã com uma pessoa tão amarga. Luciano, por favor. Eva, eu entendo que é um momento difícil, mas é difícil pra todos, então... Você tem que ceder um pouco e ficar calma. E tentar ficar em paz. Imagine se o Leon visse a filha amada e a mulher da vida dele brigando dessa maneira. Espere. Ela não é a mulher da vida dele. A minha mãe era. Eva, chega. Por favor. Será que podemos tomar o café da manhã em paz? Você tem toda a razão, Valentina. Vou tentar ter um pouco mais de paciência. O café da manhã é sempre importante pra colocarmos as conversas em dia e parece que o Guilherme não vai descer, não é? Não. Quer dizer, eu não sei. Tudo bem. Em algum momento ele virá ou não. Vamos tomar o café. É claro. Em paz e com calma, por favor.